2010, já era, 2011, tá chegando, estamos juntos, sabe por quê? Porque vocês fazem parte da minha vida, por isso eu estou assim, tão feliz, por terem uma família maravilhosa como vocês, sabe, vamos pensar nos nossos sonhos juntos, esperança nunca deixei de ter, por isso nós estamos aqui, cheios de vida, cheios de alegria, cheios de felicidade e vamos realizar nossos sonhos juntos, agora aqui na Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil, e olha, a Rede TV inova sempre, por isso aguardo 2011, vai ser um ano cheio de novidades, aqui juntos, eu, meus colegas aqui da Rede, gente que eu gosto muito, e juntos nós vamos fazer uma televisão de primeiro mundo, tenho certeza, mas você tem que participar, eu quero que você faça parte dessa história, porque nós vamos ser felizes juntos, vamos sonhar, vamos realizar nossos sonhos juntos, e nunca perca esperança, jamais. Chegou o ano novo, viva 2011, vamos ser muito felizes juntos, você em casa, eu aqui, na Rede TV. Amo você. Bem-vindo a 2011. Bem-vindo a 2011.